Meus parabéns para nós todos, meus parabéns para cada inscrito que está aqui com a gente no nosso canal, chegamos pessoal, chegamos aos 100 mil inscritos aqui no nosso canal e cada um de vocês fazem parte dessa família BR 4x4 Offroad, nós ficamos muito felizes e agradecidos pela colaboração de cada um de vocês, cada um que dá um like no nosso trabalho, cada um que comenta, cada um que pede um abraço para a sua cidade, cada um que está aqui com a gente, juntinho, em cada vídeo participando, dando o seu like, aqueles que comentam, aqueles que não, mas estão ligadinhos aqui no nosso canal, visualizando, compartilhando, dando o seu like, eu agradeço a cada um de vocês, é como eu sempre digo, vocês são os melhores inscritos do mundo, que Deus abençoe a todos. E agora sim, vamos então para o vídeo. A Toyota acabou de registrar o seu novo SUV compacto no Brasil. Eu sou Edilson Santos e vos apresento o novo Toyota Raze 2021. Meus amigos de todo o Brasil, tudo bem com vocês? É pessoal, a Toyota vai lançar no Brasil, no segundo semestre de 2021, o seu primeiro SUV compacto para brigar na liderança de vendas contra os seus concorrentes, o Jeep Renegade, o Creta e o T-Cross. E o novo SUV compacto da Toyota será produzido na cidade de Sorocaba, em São Paulo, onde o fabricante já fez bastante investimentos para receber a chegada do novo modelo. E aí pessoal, o que vocês acharam do visual desse novo SUV da Toyota? Comentem aí o que vocês acharam. Para mim ele se parece bastante com o novo RAV4. Inclusive eu vou trazer aqui uma imagem dos dois juntos para vocês terem as suas conclusões. Na sua dianteira, o novo SUV é composto com tecnologia em LED nos seus faróis e nos seus DRLs. A carroceria tem um design bem clean, sem muitos vincos e ela também tem antena em estilo barbatana de tubarão e spoiler na tampa do porta-malas. As lanternas traseiras são bipartidas e parciais em LED. Ele é calçado com rodas aro 17. No interior ele tem uma central multimídia com design flutuante no seu painel e ela tem 9 polegadas. Ela é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e a reproduções de câmeras de 360 graus. O painel de instrumentos do motorista tem uma tela TFT de 7 polegadas para o controle do computador de bordo e ele ainda tem 4 modos de exibições. E para mais conforto, o novo Waze é composto com um botão Start-Stop para dar partida no motor, chave presencial, ar-condicionado digital automático e monozone e também com bancos em tecidos e versão com bancos em couro. Pessoal, o sistema de segurança do novo Waze conta com controle eletrônico de estabilidade e tração, 6 airbags, assistente de partida em rampa, alerta de frenagem de emergência para pedestre ciclista e colisão com veículo da frente, alerta de ponto cego, aviso sonoro de permanência em faixa, farol alto com desligamento automático, câmeras com ângulo de 360 graus para estacionamento e marcha ré e isofix para cadeirinha infantil. Pessoal, a sua motorização ele foi apresentado no Japão com motor 1.0 com 3 cilindros, com 98 cavalos de força e câmbio automático CVT. Mas para o Brasil, com certeza essa motorização vai mudar. Ele poderá usar a mesma motorização do Yaris motor 1.5 flex com 110 cavalos de força e 14,9 kg de torque, com câmbio automático CVT de 7 velocidades. Sobre o seu consumo pessoal, levando em conta a diferença do Yaris para esse novo SUV, ele deve fazer em cidade no máximo 12 km por litro e em rodovia no máximo 14 km por litro, isso abastecido com gasolina. E se tratando de preço, sobre as minhas pesquisas que eu fiz aqui entre ele e os seus concorrentes, ele deve partir no Brasil a partir de R$ 80 mil em diante. Galera, quem gostou do nosso trabalho, dê aquele joinha legal para nos ajudar, tá bom? Quando você dá aquele joinha, como de sempre, você nos ajuda divulgando para mais um. E eu agradeço a colaboração de cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito no nosso canal e não faz parte da família BR 4x4 Offroad, aproveita esse momento legal e se inscreva para receber todas as novidades que a gente posta aqui, beleza? Minha gente, o vídeo se encerra por aqui, mas nós vamos dando continuidade, atendendo os pedidos de abraços de cada inscrito do nosso Brasil. E vamos atendendo o pedido de abraço do Estadão de São Paulo, o Aguinaldo Gomes pediu para a gente mandar um abração para a cidade em Dayatuba, em São Paulo. Um abração para todos os paulistas. E agora no Estadão de Goiás, o Elismar Oliveira pediu para a gente mandar um abração para Caldas Novas, em Goiás, um abração para todos vocês e Caldas Novas. E o Juscelino Rezende pediu para a gente mandar um abração para ele, um abração para você, garoto. E lá do Mato Grosso do Sul, a homoçada. O Luciano Fernandes pediu para a gente mandar um abração para a cidade de Rio Brilhante, lá no Mato Grosso do Sul, um abração para todos os matogrossenses do Sul. E lá para a terrinha do Axé, o Tiago Noia pediu para a gente mandar um abraço para Subaúma, lá na Bahia, um abração para todos os baianos. E os paulistas sempre marcando presença no nosso canal, o Eloy Melo pediu para a gente mandar um abração para a cidade de Itu, lá no interior de São Paulo. A homoçada do interiorzão de São Paulo, um abração para todos vocês. E continuando em São Paulo, lá da cidade de Adamantina, em São Paulo, o Evandro pediu para a gente mandar um abração para a cidade dele, um abração para todos da cidade de Adamantina. E o mineirinho Claudinho, lá de Patos de Minas, capital nacional do milho, assim diz ele, ele pede um abraço para a sua cidade, Patos de Minas, e também manda um abraço bem gostoso para todos os inscritos aqui do nosso canal. Aô, meus amigos mineiros, um abração para todos vocês. Uai, so! Minha gente querida de todo o meu Brasil, vou ficando por aqui, eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija, perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Motorista, respeite o pedestre, afinal você também é pedestre. Que Deus acompanhe a todos, até o próximo vídeo. Bye, bye, tchau, tchau, hasta luego e tchau, obrigado!